Então vamos embora para o último jogo da noite? Não, embora é isso, embora não. Para o último jogo da noite. Só depois do último jogo da noite. O Índio e o Felipe, que perderam um jogo também para o Amaury e para o Nen, vão enfrentar aí o Negebinha e o Preto Mágico, promessa de um jogaço. O último jogo desse sábado tem tudo para ser um excelente jogo. Claro, vale vaga, vale a continuidade, vale a sobrevivência no torneio, vale a continuidade do sonho do título. Quem passar amanhã vai estar nas oitavas de final da chave de repescar. Quem passar, passou. Aí o momento de concentração do Índio e do Felipe sempre. Antes de seus jogos, de todas as partidas, eles têm esse momento. Está aí o Roger Negebinha, cumprimentando mais uma vez o seu parceiro Preto Mágico. Bom demais. É contar com a sua audiência até o final do sabadão. Alegria total tê-los aqui conosco. Claro, você que ainda não deixou seu like, com gentileza, faça isso neste exato momento, porque a bola subiu. Subiu. E quem vem para o ataque é o Felipe. Já no Shark Ataque, fazendo o primeiro ponto, o Indy Felipe 1 a 0. Já sacou ali o Felipe. Preto Mágico, né, Gebinha? Vem Preto Mágico para o Shark. Na chilena, defendeu ali o Negebinha, o Negebinha não, o Felipe. O Índio não conseguiu colocar a segunda bola para o alto e se lamenta, porque a defesa do Felipe foi sensacional. E aí a definição do ponto, o Preto Mágico no lobby para cima do Índio. Para empatar o jogo, tudo igual 1 a 1. Felipe, Preto Mágico tenta a defesa, a bola não volta, é mais um ponto para a dupla da Bahia. Índio e Felipe, Preto Mágico e Negebinha fazendo aí o último jogo deste sábado. Vamos definir a vaga para amanhã. Índio no saque, Preto Mágico, Negebinha sobe para o ataque, vem para a diagonal, faz bem a defesa do Índio. Vem para o Shark, vem para o contra-ataque. Preto Mágico, Negebinha vai lá no fundo do quadra. Felipe, a segunda bola do Índio, a pancada, a patada e o ponto. Essa bola que passou aí, essa bola aí, passou o Preto Mágico, chamou os meninos para o jogo. Bola passada de graça, de gracinha. Pepsi, cola, gelo e limão. Aí o Índio e o Felipe agradeceram, cumprimentando, fazendo o terceiro ponto. 3 a 1. 3 a 1. Índio respira fundo, força o saque ali para cima do Preto Mágico. Vem aí ele para o Shark, faz o segundo ponto. 2, Preto Mágico e Negebinha. 3 em de Felipe. Aí a dupla da Bahia enfrentando o Preto Mágico de Brasília e o Negebinha do Rio de Janeiro. Negebinha. Sacou ali para cima do Felipe. Sobe para o Shark. 4 a 2. Acabei de ver uma mensagem aqui de um cara muito gente fina e trata super bem. É uma resenha sem tamanho. Um cara que está por trás do arroba Big Red FTV. Uma sátira a um personagem maravilhoso, Gilberto Leão. Abraço meu irmão. Falou que está lá na casa do irmão assistindo ao Circuito Futebol e Brasil com a sobrinha Antonella. Três meses da pequena Antonella. Está feliz em ver o Itinho jogando com o Vinícius nessa volúpia. Eles que acabaram deixando a competição. Mas essa mensagem aqui foi de uma hora atrás. Então está tranquilo. E te parabenizou Alexandre pela transmissão. E aí eu mando esse parabéns para todo mundo. Pessoal da Plural, Imagem e Som. A todo mundo de parabéns. Show de bola. Aí a galera acompanhando o Circuito Futebol e Brasil Esportes da Sorte. Um abraço. Valeu aí. Big Red. 5 a 3. Índio e Felipe em vantagem. O saque é do Índio. Preto Mágico. Neguebinha. Subiu para o Shark ali o Preto Mágico. Toca na rede o Índio. É ponto de Preto Mágico e Neguebinha. 4 a 5. E ao fundo ali a gente vê uma batucada ali no pandeiro. A torcida trouxe até o batuque, meu amigo. Que rei. Isso que patada agora do Índio. Subiu ali no quinto andar. Olha o replay. Muito forte, né? Impressionante. E o gesto técnico é muito bem executado. Ele consegue com a ponta do pé colocar essa bola para baixo. Muita velocidade fazendo o sexto ponto. 6 a 4. 6 para Índio e Felipe. 4 para Preto Mágico e Neguebinha. Iceman. Vem para o saque. Quebrou ali a recepção Neguebinha. A bola volta de graça. A chance do contra-ataque é para o Felipe. Vem para o pingo de meio. Para fazer o sétimo ponto da dupla 7 a 4. Índio e Felipe abrindo vantagem no início do jogo. 7 a 4. Primeira metade de partida muito boa da dupla da Bahia. Eles sabem que é mais difícil agora duas partidas a mais para tentar chegar na final. Mas independente de quantidade de jogo a mais, eles querem é chegar na final. Perderam um jogo que se classificariam. E agora estão na repescagem buscando essa classificação da mesma forma. E da mesma forma, Preto Mágico e Neguebinha com o mesmo pensamento em se classificarem. O jogo está a 5 a 7. O Preto Mágico agora força o saque. A bola vai longe, longe, longe. É ponto de Índio e Felipe. 8 a 5. Aí o Índio. Sempre muito concentrado. Sacou. Queimei o Índio. Queimou o Índio. Queimei o Índio, Eli. Sacando o meio da rede. Vou começar a te chamar de Paulo Antunes. Tem aquela secada. Chegaram aqui no camarote. Falar em secada. Deu uma secada no pedaço de bolo. Chegaram aqui no camarote. Que é brincadeira. É. E é brincadeira também o saque ali do Neguebinha. Forçando para cima do Felipe. Mas o Felipe consegue ali a defesa. Erra levantado o Índio. Neguebinha pingou. Para fazer o ponto. Encosta no placar. 7, 8. Cai para 1 ponto. A diferença que eram 3. É. O começo do jogo é assim. É lá. A hora que a gente passa do 9. O amigo que está com a gente desde cedo. Sabe desse comentário que eu tenho feito. Durante a transmissão. E você viu que é verdade. Passa do 9. O jogo começa a mudar. E aí amigo. É outra coisa. Por enquanto. Primeira metade do jogo. O Índio e Felipe. 8 a 7. Agora 8 a 8. Está tudo igual. Boa bola que fecha. No Shark Block. O Preto Mágico. Ao lado do Neguebinha. Você vê aí. No Replenish. Porta fechada para o Iceman. Ele não consegue passar. O gelo dele. Dessa vez. Derretou. É. O Preto Mágico subiu. Cresceu ali para cima. Do Felipe. Índio. Felipe. Faz a defesa. Bola volta aqui de primeira. Felipe. De graça. Agradece o Neguebinha. De graça. Agradece o Neguebinha. E solta a marretada. Passa a frente no placar. Veio voando com gosto de gás o Neguebinha. Para fazer mais um. E fazer um pé-lo-chac-a-taque de bola de cheque. Felipe. Índio. Vem para o ataque o Felipe. Faz o nono ponto. Quebra uma boa sequência de Preto Mágico e Neguebinha. Empata novamente o jogo. Tudo igual 9 a 9. Rapaz. E a arquibancada continua lotada. O camarote continua lotada. Se tivéssemos jogo até altas horas da madrugada. A rapaziada estaria presente aqui acompanhando. Que loucura. Eu tenho certeza absoluta disso. Neguebinha. Preto Mágico no pinguinho de chá. É muita experiência. Personalidade aí do Preto Mágico. Ele sobe. Ele vai para o pingo. Faz o ponto. 10 a 9. Preto Mágico. Felipe. Levantou o Índio. Bola espetada ali para o Felipe. Tem defesa. Contra-ataque do Neguebinha. No pingo de meio. 11 a 9. Guilherme Noze. Eles buscaram o jogo. Passaram a frente no placar. Índio e Felipe. Tem dificuldade no jogo. E pedem tempo. Parou o jogo. Na hora que essa bola caiu. O Índio já olhou para o Ramon. Parou o jogo. E cara de pouquíssimos amigos ali. A trinca da Bahia. Ramon Pita. Índio sentado ali. Jogando uma água na mão. Felipe em pé. Tranquilo. Respirando. Tentando entender o que está passando nesse jogo. Lembrando a você. O último jogo dessa noite. E quem perder está fora. Ganhou. Segue vivo na competição. Enquanto isso. Você vê aí. Melhores momentos desse jogo. Que por enquanto. Vitória vem sendo parcial de Roger Negabinha. E Preto Mágico. 11 e 9. Para voltar a fim de tempo. Pedido pela dupla da Bahia. Voltando para a quadra então. O Índio e Felipe. Também o Roger Negabinha. E o Preto Mágico. Vamos para o reinício da partida. Em vantagem. A dupla. Preto Mágico. E Negabinha. Está esperando. A autorização da arbitragem para o saque. O Preto Mágico pega ali mais uma vez a Dallebol. Na verdade ele estava aguardando o retorno ali do Felipe. E ainda estava. No corre. Agora sim tudo pronto. Autorizado. Saque do Preto Mágico. Índio. Felipe no ataque. Tancada para baixo. 10 e 11. Aí. A repetição do lance. Acelerou aqui no meio. Para fazer o ponto. Voltaram bem do tempo né. Precisando acelerar. Acelerou. Botou essa bola no chão. E foi bem. Agora o Felipe. Quem vem para o saque é o parceiro dele. O índio. Aí o índio. Negabinha. Subiu o Preto Mágico. Faz o ponto ali no charco. 12 a 10. Subiu aqui o Preto Mágico. Com o calcanhar. Ele faz o ponto. Roger né. Negabinha. Vem para o saque. Felipe. Índio. Felipe no ataque. Acelerou bem para a defesa. O Preto Mágico. A bola do Negabinha. Passa. Preto Mágico. Subiu ali para conferir no charco. Aí no replay. É o décimo terceiro. Ponto. Do Preto Mágico. E do Negabinha. 13 a 10. É. Saque do Negabinha. 13 a 10. Índio. Sobe o Felipe. Bola toca ali na rede. Passa. 11 a 13. Tirado de lado de quadra. Dois pontos. A vantagem de Preto Mágico e Negabinha. Segunda metade do jogo. Chegando agora naquele momento que a gente diz que é a reta final do jogo a partir do décimo quinto ponto. Então Preto Mágico e Negabinha. Então há dois pontos dessa reta final. Índio e Felipe precisam esboçar uma reação se quiserem ainda. Alguma possibilidade de título nessa etapa. Negabinha vem ali para o charco. A bola toca ali na cintura do índio. O índio aponta ali a rede pedindo rede do Negabinha. Aí na repetição o Negabinha sobe e passa longe da rede. É. Ponto de Negabinha e Preto Mágico. É. Pediu a rede ali eu acho que pelo hábito de pedir alguma coisa, né? Que aparentemente bem longe da rede do movimento do Negabinha. 14 e 11. Felipe. Índio. Sobe Felipe. É o décimo segundo ponto 12 e 14. Reta final do jogo. A expressão enquanto houver bambu, haverá flecha, pode ser usada para índio e Felipe, né? É. Apesar de que o índio hoje soltou pouquíssimas flechas. Pouquíssimas flechadas envenenadas. É. O índio que está voltando de lesão e o jogo está saindo todo no Felipe. Caiu o índio. Preto Mágico. Negabinha no pingo de meio. 15 e 12. Eu fiz um comentário aqui com o microfone desligado, Alexandre. Virar o jogo para o Negabinha nessa reta final de jogo é loucura. Olha a facilidade que ele tem para balançar o pescoço, colocar essa bola no chão no pingo meio. Muito bom atacante o Negabinha. Vantagem para eles agora reta final de jogo. 15 e 12. 3 pontos a vantagem. Levantou o índio. Atacou o Felipe. Toda hora que essa bola bate na nossa cabine aqui quase me mata do coração. 13 e 15. Pô, mas e você? Eu estou sensível, cara. Está marrando que jogo. Você viu a bola vindo para cá, vai assustar ainda? Ah, eu não vi não. Está de brincadeira. Ah, e ela veio de novo agora e não fez barulho. Ah, porque estava no replay. O saque do Felipe. 13 e 15. Forçando o saque ali para o fundo do quadro, para cima do Negabinha. Ele vira mais uma. Não dá, pô. 16 e 13. Não dá. Tem alguma coisa errada nessa escolha aí. Sacar para cima do atacante é loucura. Olha como define bem o Negabinha. Faz o 16º ponto. 16 e 13. Vive um drama. A dupla índia e o Felipe. Podemos ser eliminada dessa etapa. A última etapa do ano. Para o ataque o Felipe. Subiu para fechar a porta. O preto mágico. O índio sobe na segunda bola. Uma pancada ali no chá que ataque aí no replay. Pois é. Você vê a velocidade que ele já vira e fala assim. Opa, precisa atacar? Rápido demais, né? E assim, está atacando quase nada o preto... O índio. Então ele aproveita, né? Bola ficou a feição. Ele vem engatindo o chá que ataque potente demais para fazer o 14º ponto. Para tentar esboçar uma reação nessa reta final de jogo. A 2 do empate. E a 2 de fechar a dupla preto mágico e Negabinha. Felipe chega ali para dar uma moral para o índio. O índio que vem para o saque. Ali ao fundo o Ramon com cara de pouquíssimos amigos. Trabalha bem a recepção preto mágico. E trabalha bem demais o Pingo. Um saque forte o preto mágico. Abre os braços para a recepção. Se encolhe totalmente para o Pingo. É o 17º ponto, o match point. É, o jogo está bem mais para os meninos. Preto mágico e Negabinha. Expressão corporal. Você vê aí como é que está o índio. Não está muito boa a dupla índio e Felipe nesse final de semana. Passando por um problema agora dentro de quadro. E vamos ver quem é match point. Match point para o Negabinha e para o preto mágico. Índio. Vem para o ataque Felipe. Ficou longe da rede. Faz a cobertura. Sensacional preto mágico. A chance de fechar. A chance de fechar. E ele fecha o jogo. Vitória. Preto mágico e Negabinha. E se classificam, Guilherme Nouse. Se classificam. Num jogo muito bom. Muito bom. Muito bem jogado. Para cima de índio e Felipe. A dupla da Bahia fica pelo caminho. Tem mais uma dupla da Bahia. E o Ramon Pita tem trabalho amanhã. Porque o Murilo e o Yuri passaram. Então, já que eles passaram. Eu convido você a estar conosco a partir das 13 horas no dia de amanhã. Me despeço.